Bom dia, bom dia, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia, mas hoje é um dia especial, estamos aqui, nós vamos entrar no QG da Polícia Militar do Estado do Paraná, hoje temos um evento da Jiro, Rokan, a famosa Rokan em outros estados aí, mas que no Paraná mudou o nome, então reagiram. Hoje temos um evento especial aí com viaturas, motos e tudo mais, sabadão, 7h43 da manhã, o que leva uma pessoa a levantar logo cedo, para desejar uma corporação, a honra e o orgulho pela corporação, isso sim, então, eu cheguei cedo, é 8h, vim de boa, vim de boa, daquele jeitinho, maroto, de massa, de boa, então vamos aí para o vestido de areia, acompanhar, pegar algumas fotos, postar no Instagram, isso aí. Vamos ver ali o Gladiator, nossa, pretona. Bom dia, o evento hoje do Giro, vai poder estacionar aqui, hoje tem o evento do Giro, né? Pastor, tem que estar no pátio, daí a... Do lado direito aqui. Estacionado do lado direito. Ok. Tá bom? Obrigado. Tá bom. As viaturas do Koi, Mop, antibombas. Uhra! Cheguei cedo, né? Então vou pausando o vídeo por aqui, valeu, fui! Olha aí, molecadinho. Olha o evento aí. Gladiator, esguadão de bombas, o BOP, criatura 55, mostrando armamento, sniper ali. Algumas motos vieram, primeiro evento deles, né? Mas maravilhoso. O pessoal loucau motos aí, dando uma showzinho deles. Olha a polícia. Aqui é a polícia. Manja também dos parianais aí, do desencrenado, olha. Só o Lima que não manja nada mesmo, olha. Caraca, moleque, top. Caraca, moleque, top. Caraca, moleque, top. Um momento de interação comum com a comunidade é muito bom. Aproxima mais. Olha lá, não sei se vai dar pra ver. O... Coisinho do antibomba, olha lá, o robôzinho do antibomba andando. Vou tentar aproximar no vídeo, se der. Olha lá. Aproxima mais. Então agora, vai alinhar as 4 giras aqui, 3 giras só, cadê a quarta, tá vindo. Então as 4 giras. Vamos fazer também o marcha lenta. Vamos fazer também o marcha lenta, vai alinhar as 5 giras, vai alinhar as 5 giras, vai alinhar as 5 giras. Vamos fazer também o marcha lenta, vai alinhar as 5 giras, vai alinhar as 5 giras. Olha o 58 vai vencer ali É legal essa interação com a comunidade Companhia agida aí A equipe trabalha normalmente com 3 motocicletas 3 motociclistas e 1 parque motociclista Esse parque motociclista se ele estiver no suplício Ele está na garrafa Isso facilita na abordagem potencial Vamos lá? Vai! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. 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 Parabéns. Vamos lá. 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 Vamos lá.